Fala minha gente, beleza pura? Esse é Software Inc, eu sou coqueiro e aí está a nossa empresa, vamos continuar nossa aventura. Muito bem, eu coloquei uma janelinha aqui que estava faltando, já dei uma acertada, perfeito. No último episódio a gente contratou, a gente fez a nova equipe de marketing, coloquei a sala deles também, né? Vamos mudar a cor da sala deles, interior e vamos mudar a cor para uma cor diferente, não sei se assim, é assim vai ficar legal, bom assim, apply. Pronto, aqui está a sala de marketing, nice e nós, eu coloquei na verdade um dos funcionários do marketing na equipe do core, temos que saber quem é. Deve ser esse aqui, né? Art... Deve ser esse aqui, não tem marketing aqui indicando, né? Estranho, né? Devia ter. Change Team, Florence Bryan, Marketing, ok. Marketing, não dá o potencial deles do marketing, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Bom, vamos dar o trabalho para eles, para ele, né? Por enquanto, é uma equipe só. Vamos fazer o press release, em texto tal, time marketing, core não. Pronto, já tem o trabalho. Escrever um release de press. Eu queria fazer uma outra sala aqui, para a gente colocar a secretária, mas, bom, por enquanto, eu acho que está de boa. Vamos dar play. Vamos ver o que está ocorrendo, o que está acontecendo na nossa empresa. Uma equipe saiu de reunião, outra foi para a reunião, tá? Eles estão fazendo um trabalho de... De arte, não. Picture Pro é nosso programa. Marketing, tem esse aqui, que é o trabalho de arte que essa equipe está fazendo. Certo, 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 muito bem. Um dos nossos inscritos disse para a gente contratar uma faxineira e não seria muito caro, né? É verdade, não seria mesmo caro, não seria caro, não. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Piso, cor. Fazer uma cor diferente dos outros pisos, né? Acho que aqui sim, tá bom. Acho que assim, tá bom. Apply, ok. Só que isso aqui vai ser... Apply Style. Corredor, no olho não. Ah, merda! Tirei tudo. Era para essa aqui, para salvar o Style. Mas tudo bem. Tudo bem. Interior, cor. Não, bom. Tudo bem. Exterior, é assim. Se eu não me engano, é. Interior, vamos botar assim. Fica o corredor, né? E o piso. A gente vai colocar um piso diferente. Vamos colocar... Sei lá, esse aqui. Será que fica legal? Acho que fica, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui não tem nada que seria bom para a cantina. Esse acho que era o que estava. Vamos ver esse aqui. Cor. Interior e... Pode ser assim. Cor discreta. Piso. Assim, tá bom. Salvar estilo. Corredor. Corredor. Ok. Essa porta aqui a gente pode tirar. Aqui a gente vai fazer... Bom, vamos fazer o contrário. Bom, vamos botar estilo aqui. Apply style logo. Corredor. E vamos juntar... As duas salas. Pronto. Agora tá bonito de ver. Vamos contatar a nossa faxineira também, né? Menezes Staff. Menezes Staff. Higher... Cleaning. Vai chegar às oito? Não. Pode chegar mais cedo. Pode chegar mais cedo. Pode chegar às cinco. Nossa senhora. Tá bom sim. Tá bom sim. Vamos passar o dia. Temos um funcionário doente. O pessoal tá ficando doente à vontade, né? Tá ok. Chegaram. Chegou a faxineira primeiro. Ótimo. Tinha que ter um lugar pra descansar, né? Ah, tá descansando aqui. Nasce no loud. Tá bom. Tá ótimo. Tá perfeito. Aqui poderia ter uma outra janelinha. Vou botar uma outra janelinha aqui. Acho que fica melhor. Tem gente chegando de ônibus. Não. Perfeito. Vamos dar uma adiantadinha. Chegaram pra trabalhar. Sete horas. Marketing tá trabalhando. Ok. Tá bem lento, né? A gente podia contatar um chefe pra ele. Mas bom. Por enquanto a gente tá com muita coisa já. Chegou cedo ele o marketing, né? Funcionário novo. Querendo mostrar serviço. Excelente. Se aqui desse pra gente jogar uma vaga... Acho que não dá não. Deixa eu fazer um teste. Não, não dá não. Nem pensar. Nem pensar. A faxineira já tá indo embora. Ok. Como é que tá aqui a arte? Tem que entregar... Faltam dois meses. Tá de boa. O dinheiro tá baixando bastante, né? Tô achando que tem pouca gente trabalhando. Pouca gente trabalhando. Fevereiro. Só tem um funcionário doente. Hum, estranho. Ah, o outro chegou agora. Caramba. Que time esse, hein? Como é que tá aqui? Código. A arte tá indo muito fraco aqui. A arte tá indo bem fraco mesmo. A gente vai precisar de mais trabalho de arte aqui. Certamente. Mas bom. Faltando bastante funcionário. Aqui tá faltando um. Aqui tá faltando outro. A qualidade... 2D Code. Ok. A imprensa tá indo. O marketing tá indo. Vamos dar uma bola pra frente. Tá evoluindo também a arte. Mas pouco. Perfeito. Perfeito. O marketing já saiu fora. Chegou cedo também, né? A gente vai perder bastante dinheiro hoje. Perdemos bastante. Mas... Temos um trabalho pra entregar. Vamos ver se a gente consegue entregar. A faxineira, na verdade, ocupa uma vaga ali também, né? Tem gente chegando de ônibus. É... Vamos mudar o horário dela, então. Já que a gente tem problema com a vaga. Vamos mudar o horário dela. Pronto. Pronto. Aqui. Esse trabalho vai nos dar dinheiro. A gente precisa muito, né? Pronto. 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 Acho que eu vou mandar o nosso marqueteiro também estudar um pouquinho. Um mês. Marketing. Um mês. Mês que vem ele vai fazer isso. Temos que melhorar o nosso funcionário, né? Nosso produto de arte tá quase lá. Pronto. Vamos entregar. Tem um delayzinho. Pronto. Beleza. 52 mil. Pronto. Que fantástico. Que fantástico. Vamos jogar eles pra trabalhar um pouco no... No nosso programa. Né? No nosso... No programa da nossa empresa. No nosso software. Certamente a gente vai ajudar com a arte que tá caída, né? Ter o pé. Os outros trabalham um pouquinho mais ainda. Ok. Ok. Vamos passar o dia. Um. A faxineira chega bem cedo. Agora uma hora da Maela já chegou. A gente pode colocar outros turnos também pra trabalhar. Né? Por exemplo, fazer uma outra equipe de arte seria muito lucrativo pra nós. Que trabalhem em um outro horário. Isso é uma ideia. É uma ideia. A gente pode botar outra janela aqui também, né? Acho que ficou legal. Ficou melhor assim. A gente podia pintar o nosso prédio também de uma outra cor. Não sei. Coloquem nos comentários se vocês tiverem... Algumas sugestões nesse sentido. Nosso servidor... Tá com a carga 9%. Interessante. 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 Temos 123 mil. Acho que dá pra gente pegar um outro contrato também. Tô achando a arte já legal aqui. Daqui a pouco a gente vê um review desse programa. A gente vai ter que fazer alguns reviews. Pra ver como é que ele vai funcionar. Vamos ver se a gente tem algum contrato interessante pro time de arte. Temos 180 mil. Mas tem música. Tem tudo mais. Música também aqui. Tem um de 40 mil. 2D interface. 3.26. 39 mil. 3.18. 2D arte. Reunião tá comendo solta. Vamos pegar esse aqui. Acho que eu peguei numa hora... Não. Peguei numa hora boa. Artistas 2D. Tá. Tirar isso daqui. Deixar de fazer o programa deles. O release de press tá parado. Normal. Normal. Nosso funcionário vai fazer o curso. Fazer um cursinho. Vamos passar o dia. Faxina. Pedir um review não seria má ideia não. Mas bom. Trabalho de arte. Ok. Vocês vão entregar esse mês. Ainda tem mais um mês pra fazer. Eles fazem rápido, né? Música. 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 R$2,90. Tá quase lá. Música. Acho que eu vou esperar mais um mês. Poderia entregar sim. Poderia entregar ele assim. A gente vai ganhar quase todo o dinheiro, né? Falta um mês ainda. Aqui a gente pode dar um release. Música. Começamos com 128 followers. Aham. The press release. But it sounds great. No white candy. Ah, não tem. Tá. Não tem data ainda. Tem que botar uma data pra gente fazer esse nosso programa. A gente vai fazer um review. E, de repente, a gente lança ele daqui a pouco. Né? Tá meio que chegando a hora. Pra gente fazer isso. Vamos ver se os computadores estão precisando de um maltrato. 55. Tá precisando. Tá todo mundo precisando. Ok. Perfeito. 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 Schwartz está doente, tá bom, tá bom, tá nice, tá de boa, vamos entregar esse trabalho aqui, vamos pegar o dinheiro, 90 mil, acho que a faxineira podia ir embora às 8, não, mas é bom, é bom que ela deixa vaga para eles, acho que ela vai embora aqui, vamos ver aqui, vai embora às 6, está ótimo. Opa, peraí, vamos entregar esse trabalho, artista 2D, promote, está entregue, está entregue não, tem um delayzinho, o marketing tem que trabalhar também, followers, marketing, press build, release, vamos fazer um outro release com tudo, agora que ele está trabalhando melhor. Agora ele vai trabalhar de vez, para valer, release 38 mil, ok. Aqui a gente vai pedir um review, review do time, core. Vamos jogar o time dos artistas para fazer, para trabalhar também no programa, não ficarei à toa, né, vocês vão incluindo um pouquinho de arte. Tem um review em programação, um review terminado, dois, três, acho que está bom, end. Será que vai ter um review, será que vai ter um review, vai, end. 4 de 6, é, tem que trabalhar muito ainda, tem que trabalhar a arte, 2D, e o código está chegando lá. Build time stand, ok, 4.6, é, está faltando um pouco de trabalho ainda no nosso programa, principalmente de arte, né. Está bom, está bom, está bom, escrevendo a press, está ok, está nice. 3 empregados em férias. Hum. Não adianta nem empregar um trabalho porque eles estão de férias. Está rolando, está indo. Ok, chegaram para trabalhar, ok. Ok, o marketing está parado, o marketing que era mais importante agora, né, nossos seguidores estão aumentando. Não sei se o Corey pode fazer isso, mas bom, acho que não vai adiantar muita coisa, não. Está bom o que eles estão fazendo, gostei. O outro time se divide, para não, para não deixar a gente na mão, né, isso é legal. Dois empregados ficaram de férias, está em agosto. O time se divide. 89% eles gastam rápido, esses computadorzinhos, né. Press release, está. 99 mil. Não sei se a gente deixa eles trabalhando aqui um pouquinho ainda. Não, mas a gente tem que ver um trabalho também. Música não rola. 26. Vamos ver a carga do servidor agora que eles estão trabalhando. 9.4, está tranquilo. Está tranquilo. Estão fazendo os dois trabalhos ao mesmo tempo, né. Aqui tem um mês para fazer. Não, vou tirar isso daqui. Infelizmente, né. Infelizmente. Mas bom, eles têm esse trabalho aqui para fazer, é muito mais importante. Porque acaba rápido também, né. Até que vai rápido o chefe, hein. Passar o dia. Fashion Knights. 34 mil. Tem que entregar esse trabalho, vai dar uma graninha. Não vai dar muita, mas vai dar uma graninha. Agora eu acho que o time todo está aí. Cori precisa de mais um, não. Não precisa, não. Não tem nem mais espaço, na verdade. Esse time do artista pode ter mais um. Artistas 2D. Isso mesmo. Tem que pagar um salário melhor para ele. Personalidade, especialização. Tem o básico do código, tá. Ok. De design também. Arte de áudio também, um pouquinho. Esse aqui é bom de áudio. Esse aqui é bom no geral, né. Tem código de system. Tem design 2D. Interessante esse funcionário aqui. Core não. Artistas 2D. 2D. Compatibilidade good. Ok. Contratar ele. 20 anos. Está contratado. Temos um espaço para ele trabalhar, né. Agora o time vai ficar completo. Tem que entregar esse mês, esse trabalho de arte. 2,25. Opa. Press release já foi. Pulamos para 490 followers. Já está melhor, né. Já está melhor. Vamos ver o press release. Press. Ah. Tá, tá, tá. Underway. Scooting Edge. Underway. Aham. Video. Pegou nossa toda a tensão. There is no release date ainda. Não tem data de lançamento. A gente tem que fazer uma data de lançamento também. Mas isso vai ser, de repente, um assunto para o nosso próximo episódio. O nosso marketing está de bobeira. Vai ter que trabalhar também. Vamos dar uma olhada nele. No time do marketing. Ele tem condição de trabalhar na arte, né. Aham. Tem condição de trabalhar na arte. Está aí, ó. Time multifuncional. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, minha gente. Eu vou ficar por aqui. Estamos quase lá. Vamos programar uma data de lançamento para o nosso programa. Vamos ver como é que a coisa vai se sair. Eu queria muito saber as dicas e conselhos de vocês para a gente continuar essa nossa aventura. Valeu, minha gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.